Então, vamos analisar o movimento de um automóvel numa estrada plana e retilínea. Temos que, durante o movimento, as forças internas provocam um deslocamento no automóvel. É a força aplicada pelo motor. Suponha que essa força seja constante. Bem, o trabalho do motor é calculado fazendo força, módulo de força vezes módulo de deslocamento vezes o coseno de θ. Nesse caso, o módulo de deslocamento é o módulo ΔS. O ângulo entre a força de deslocamento, nesse caso, 0 graus. Logo, o trabalho do motor seria força vezes ΔS em módulo. A potência média, então, seria calculada fazendo-se o trabalho do motor pelo tempo. Mas observe que ΔS sobre ΔT é a velocidade escalar média do automóvel em módulo. Portanto, potência média, módulo de força vezes módulo da velocidade escalar média. No caso do movimento retilíneo uniforme, a velocidade escalar média coincide com a velocidade escalar. Logo, a potência em cada instante é o produto da força vezes a velocidade escalar. Se o movimento, no entanto, for variado, a potência instantânea será o produto da força pela velocidade escalar naquele instante. Saiba mais sobre o assunto tornando-se um aluno cliente. Saiba mais sobre o assunto. Obrigado.